A maior e mais tradicional festa religiosa do estado de Tocantins, a devoção ao Senhor do Bom Fim, movimenta o turismo religioso da região, levando todos os anos milhares de romeiros ao município de Natividade, localizada a 277 quilômetros de distância da capital Palmas. A festa do Senhor do Bom Fim acontece tradicionalmente na primeira quinzena de agosto, atraindo cerca de 60 mil fiéis vindo de diversas regiões, que costumam demonstrar a sua devoção caminhando grandes distâncias em procissão. Jesus, o meu coração é só de Jesus, a minha alegria é a Santa Cruz. A minha alegria é a Santa Cruz. Estamos alegres, felizes, porque retomamos esta caminhada de fé, de amor e de piedade, que é a Romaria do Senhor do Bom Fim. Depois de dois anos, podemos tê-la na sua forma tradicional, com a presença dos seus romeiros e romeiras. Então, só alegria, só fé, só celebração, só amor. A igreja fica lotada com a programação que reúne fé, tradição e muita religiosidade. Vários padres da diocese celebram durante o dia e a noite dentro da programação. A Romaria do Senhor do Bom Fim é uma graça muito especial na vida de todos os romeiros. As romeiras que vêm por aqui, reavivar a sua fé, a sua espiritualidade e também confirmar a graça de Deus, o milagre que aconteceu e Ele vem em forma de gratidão. Então, é um momento muito grato a Deus. Nós também, sacerdotes, unidos a todo o povo de Deus, celebrando as santas missas, confissões, atendimento, para fazer dessa Romaria uma graça sempre mais especial na vida de nosso povo. Por isso, é um privilégio para cada um de nós estarmos aqui, nesse grande tempo de graças e de bênçãos do nosso Senhor. A gente deseja que as bênçãos do Senhor do Bom Fim continuem sendo derramadas, continuem sendo multiplicadas na vida de nosso povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido povo de Deus, nós estamos aqui diretamente do Santuário do Senhor do Bom Fim. Dizer que é uma grande alegria estar nesse lugar santo, nesse lugar onde muitas pessoas chegam cansadas, afadigadas, encontram um descanso para as suas vidas aqui ao lado do Senhor do Bom Fim. Esse lugar que é santo, esse lugar que é sagrado, que atrai milhares de pessoas, diversos lugares, a nossa diocese, o nosso estado, do nosso Brasil. Estou por aqui, também como devoto do Senhor do Bom Fim, para cumprir a minha devoção e dar também a minha contribuição atendendo os fiéis em confissão aqui na Romaria do Bom Fim. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Dom Eliton de Queiroz Vieira, mais conhecido como Dom Queiroz, Bispo de Cristalândia do Tocantins, presidiu na manhã de hoje a Missa Solene do Senhor do Bom Fim. Na homilia, ele destacou a importância da fé. Estamos aqui, sim, porque acreditamos em Jesus e temos à nossa frente a imagem de Cristo. Um aparente fracassado, morto numa cruz, que estranho. O morto e nós aqui estamos diante dele. Mas a nossa fé nos faz ver além, além desse símbolo. E nos faz entender esse símbolo. E os textos bíblicos que nós ouvimos hoje nos dão uma vista. Eu tive a alegria de presidir esta Eucaristia, num momento de testemunho de fé do nosso povo, pessoas de várias regiões do Estado. E certamente é um momento que fortalece a caminhada pessoal, a caminhada comunitária. É um momento forte na vida dos católicos e certamente trará muitas bênçãos àqueles que aqui participaram. Foi muito bom, Deus abençoe. Dom Romualdo Matias Kujaski, Bispo de Porto Nacional, fala da renovação do sacramento junto ao Senhor do Bom Fim. Estamos aqui encerrando mais uma Romaria do Jesus de Bom Fim, do ano 2022. Refletimos o sentido da Santa Igreja, do nosso batismo, Crisma da Santa Eucaristia. Esses sacramentos deveriam fortalecer o nosso estar juntos com Jesus e Bom Fim. E que a nossa fé não seja somente um sentimento vago, mas seja sempre um compromisso com Jesus, com nossas famílias, conosco, seguindo o ensinamento de amor dEle no meio do povo. Alegria de celebrarmos a maior manifestação de fé do Estado do Tocantins, a Romaria do Senhor do Bom Fim. Aqui nós alimentamos a nossa alma, nós fortalecemos a caminhada espiritual e nos mantemos unidos ao Senhor Jesus. É um momento muito especial. Esse ano, dois bispos, Dom Romualdo, bispo da Diocese de Porto Nacional, e Dom Hélio Tuqueiroz, bispo de Cristalândia. Que Deus abençoe a todos. Parabéns ao Padre Leomar, toda a equipe do Santuário, e todos os romeiros que aqui cumpriram os seus votos. Em tudo Deus seja louvado. A fé é um caminho que nos leva para Deus. É sempre uma satisfação, uma alegria, um reforço da nossa fé quando a gente vem ao Senhor do Bom Fim. E a gente vê a devoção, o compromisso dos fiéis, dos romeiros, das romeiras, com o Senhor do Bom Fim, com a Igreja Católica. E nós só temos que reforçar o nosso compromisso de fortalecer a estrutura, de melhorar cada vez mais a infraestrutura do Bom Fim, com o trabalho das nossas forças de segurança, da nossa equipe de saúde, e de todas as nossas equipes. Então nós fizemos aqui mais um compromisso. A pedido do Padre, nós vamos encaminhar um projeto para a Assembleia, para criar o feriado do Senhor do Bom Fim, que é um projeto importante para os romeiros, que gostam de vir e sempre dar numa segunda-feira, ou às vezes em outros dias de semana. E nós precisamos deixá-los manifestar a sua fé, curtir esse dia do Senhor do Bom Fim. Então é uma alegria para mim estar aqui, participando dessas festividades tão maravilhosas. Bom, hoje nós estamos aqui, dia 15 de agosto, na Romaria do Senhor do Bom Fim, agradecendo a ele pelas bênçãos que tem derramado sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre o Tocantins. E a gente fica muito agradecido por estar aqui nos pés do Senhor do Bom Fim. Trazer a nossa esperança, trazer a nossa fé, para que nós possamos, assim, dar continuidade nas nossas vidas e fazermos o de melhor pelo nosso querido Estado do Tocantins. Eu tive a oportunidade de vir ontem, de natividade, aqui para o Senhor do Bom Fim, a pé. e graças a Deus, com a fé, com a determinação, nós conseguimos chegar aqui em agradecimento ao Senhor do Bom Fim. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos proteger e que o Senhor do Bom Fim possa proteger todas as famílias do Tocantins. Muito obrigado. Bom, eu estou aqui no Senhor do Bom Fim, a maior romaria que nós temos, não só no Estado, mas toda a região. É muito importante ver a fé das pessoas, a caminhada, pessoas que vêm de vários lugares do Brasil, do Tocantins, pela fé, acreditando em tudo que ela tem transformado na sua vida. E para nós é que é muito importante. Hoje é um espaço da cultura, da religiosidade, mas, acima de tudo, da presença de Deus. É Tocantins, é Senhor do Bom Fim. A missa foi transmitida ao vivo pelas redes sociais da Paróquia Catedral Nossa Senhora das Messeis, pelo Jornal Porto Mídia e também pela Rádio Porto FM 87,9. Para mais uma vez, Tu és Senhor O meu pastor Por isso nada Em minha vida